Mas, Tieto, sabe o que é louco, Guerra? Desde que eu ainda estava lá no Sala e esse ano que saí, eu te ouvi do bater muito, bater, criticar, mas não a pessoa, o trabalho dos últimos técnicos do Inter. A crítica mais incisiva, e aí vai a pergunta, era dos treinadores que não eram brasileiros. A minha pergunta é, por que esses caras não tinham um contato próximo a nós? Ou porque realmente esses caras mereciam mais? E isso te intimida o cara ser... Tipo, o Celso Conte é da aldeia. Eu não sou contra os estrangeiros, eu digo isso seguidamente. Ah, vou trazer o Galhardo. Pô, bom pra caralho, claro. Agora, tu vai trazer o cara que treinava o Tajeres. Apareceu o Miguel Ângel Ramírez, que o tempo provou, ele ficou aí. Só fez merda aí. É, aquele outro maluco, o Cudê também, é outro doido, né? É, aí o cara diz assim, porra, os treinadores hoje, avião, são os portugueses. É mesmo? Qual foi o último título de Portugal? É. A Eurocopa. Doideira, né? Os caras entram numa tese e nada a ver. É, quem era o técnico? Luiz Felipe Escolari. Porra, os caras são boas. É, verdade. Escolari precisou ir lá ganhar pra ele. Os caras entram numa tese e nada a ver, né? Fala nisso, vocês viram o Abel Ferreira esses dias no Roda Viva? Ah, isso que ele deu ou foi? Tchê, maravilhoso. Ah, ele é foda, meu. Ele é bom. Mas ele tem o macaco e tem a chave de roda. É, ele tem. Não, ele tem. É igual o português e o Flamengo. O português do Flamengo deu uma sorte, isso que é muito difícil, isso é quase impossível. Tu contratar nove e encaixar. Mas eu acho que o Abel Ferreira fez mais que o Jorge Jesus. Mas o Flamengo jogava mais. Não, o Flamengo jogava. Mas, meu, ele é bicampeão. E o time dele não tem tanta qualidade como aquele time latim. Eu também acho, Duda. Mas ele deu uma sorte tremenda. Porque se o Hulk faz o gol de pênalti no jogo da ida, que errou... Sim, sim, sim. Muda tudo. Não, muda tudo. Eu sei disso. Mas o que ele falou sobre essas coisas de estrangeiro e tal, ele disse que não precisa estrangeiro vir pra cá. Ele falou isso? Ele falou isso? E ele falou também uma frase que viralizou muito. Ele disse assim, Ah, a cultura do Brasil de demitir e tal. Ele disse assim, se tem 20 guardiolas, só ganha um. Só um guardiola ganha. Os outros vão ser taxados como ruim. E outra, vão perder o emprego toda hora. É isso aí. Música 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 Música